Fala rapaziada, eu sou Breno Hermoriano e mano, seguinte, o vídeo de hoje é um vídeo extremamente especial Eu acho que é um dos vídeos mais especiais da minha vida, na verdade os vídeos mais especiais da minha vida vão ser relacionados a esse tema que eu vou falar aqui agora, tá? Os vídeos mais importantes da minha vida, porque é o seguinte, pra quem não sabe, no início do meu canal e tudo mais, eu morava na casa dos meus pais Eu morei com eles, né, na minha infância, tudo mais, normal, e quando eu atingi os 21 anos mais ou menos, eu resolvi mudar de casa, tá? Eu resolvi sair de casa e morar sozinho, que é o que tá acontecendo agora, né, eu estou morando sozinho, na verdade sozinho o que eu falo é eu e a Natália, né? Então assim, a gente tá morando juntos, então assim, eu saí da casa dos meus pais até cedo, considerando os meus outros amigos E assim, foi uma coisa muito especial pra mim, sabe? Porque eu aprendi a ter novas responsabilidades, a cuidar de mim mesmo Eu aprendi a ter responsabilidades que eu nunca imaginei que eu teria morando na casa dos meus pais Resolver problemas que apareciam em uma casa, porque quando você mora em uma casa, aparecem alguns problemas Seja elétrico, seja qualquer problema, aí eu tive que aprender a resolver Então assim, aprendi a mexer na parte hidráulica, aprendi a mexer na parte elétrica, aprendi a arrumar tudo, mano, praticamente tudo, né? Mas, faltou uma coisa pra eu me considerar uma pessoa, assim, vivida, entendeu? Uma pessoa que tá passando por um outro processo na vida, que é o processo de mudança E é isso que eu vim falar pra vocês, rapaziada, eu estou de mudança Exatamente, eu e a Natália vamos simplesmente nos mudar, né amor? Não é, gente, é muito... Olha o cômodo Olha como que tá... Vou até pôr assim, ó, pra vocês verem melhor Olha essa bagunça, mano Só aquilo ali que tá arrumado até agora Isso aqui, pra vocês terem uma ideia, é coisa que tava aqui dentro, ó, desses guarda-roupas Esse é o guarda-roupa do estúdio A gente sempre guardava as coisas, resto de vídeo, essas coisas, tudo aqui Pra gente poder reutilizar depois, tudo mais, fazer várias coisas, né? Olha só, tem essa gaveta aí, ó, tá vendo? Várias coisas, vários brinquedos e tudo mais, que a gente sempre usou em vídeo e tudo mais E agora chegou o momento de guardar essas coisas pra levar pra nossa outra casa E esse é o momento que eu nunca vivi na minha vida, mano Mudança Eu nunca mudei de casa na minha vida Por mais que vocês devam estar falando aí, ah, mas quando você saiu da casa da sua mãe E foi pra esse seu apartamento, você mudou de casa, né? Teoria, sim Só que eu não tinha nada quando eu saí da casa da minha mãe Então eu vim pra cá, eu só trouxe uma mala de roupas E tive que ir comprando as coisas com o tempo, entendeu? Então não foi uma mudança Eu não tive que tirar um monte de coisa de lá, eletrodomésticos, móveis E trazer pra essa casa, entendeu? Foi um processo meio que do zero Só que dessa vez, a gente vai ter que tirar tudo daqui E levar pra outra casa, né? Que eu inclusive não quero dar spoilers De como será essa nossa nova casa Eu sei que assim, podem ter certeza que vai ser muito melhor A gente vai ter muito mais espaço A gente vai ter muito mais opções de vídeos legais aqui pra vocês Tá? Vai ser muito melhor pra gente Vai ser muito melhor pra todos, entendeu? A Natália também nunca... Como assim estragou? Não funciona Ah, é negócio de... Nossa, mas... Deixa eu ver Não estragou mesmo Ah, é negócio que você roda E aí sai negócio, né? Tem que estar com pressão aí O negócio estragou? Entendi É, deixa pra lá, né meu bem? Esse aí já era Olha só, rapaziada Tamo guardando tudo aqui, ó Várias coisas que eu nem sabia Que gente... O que é isso? Tinta? Olha isso, mano Tem tinta aqui Tipo assim, eu nem lembrava que tinha tinta aqui em casa Tem tinta Tem caixa que eu ganhei de presente Tem o Mac ali no chão Que inclusive não era pra estar ali Eu vou tirar daqui a pouco É... Tem umas caixas e caixas de mudança Isso porque ela só... Só começou Olha o tanto de coisa que tem pra gente pegar Aquilo ali, ó É uma caixa de isopor, né amor? É uma caixa de isopor Que foi preparada pra um acampamento, mano Olha isso, a gente passou fita nela inteira Pra gente fazer acampamento Pra quem não assistiu esses vídeos do acampamento Entra aí depois no canal, mano Vocês vão ver A gente fez aqui uns 3, 4 vídeos em um acampamento Onde a gente levou uma barraca Que inclusive tá aí também A gente tem que pegar Montamos a barraca Barraca gigante, mano Tinha um quarto e uma sala Dentro do quarto da barraca A gente colocou duas camas de casal Não, dois colchões infláveis de casal Pra vocês terem uma ideia do tamanho do quarto Ih, tinha quarto e sala Aranha! Ai, que susto, amor Pelo amor de Deus, mano Vem, que susto Olha isso Onde você achou isso? Tava aí no Guará Roupa? A gente tem uma caixinha de aranhas Por que tem um pacote de aranhas? Não sei Mano, ó pra você ver A gente descobre que a gente tem coisa Depois que vai mudar Estragou É isso aí Estragou Mas tem um outro pote Que tem um monte desse aí também Tem um pacote desse Já tá na outra casa É Então assim Temos muita coisa pra levar, mano Muita coisa pra levar Entendeu? Muita coisa aqui que, assim Sério, tá acabando com o meu ano Porque eu vou sentir tanta saudade Esse apartamento, querendo ou não Por mais que ele seja pequenininho Confortável e tudo mais Ele foi o meu primeiro apartamento, mano Primeiro apartamento onde eu morei Depois que eu saí de casa Depois que eu saí da casa dos meus pais Pela primeira vez Então esse apartamento Teve um significado muito grande pra mim Vocês não tem noção Vocês não tem noção Assim, eu vou sentir tanta saudade E eu tenho certeza que vocês também vão sentir tanta saudade Porque esse apartamento fez parte do meu canal Por quase dois anos Você entendeu? Eu tô quase dois anos nesse apartamento Tem o quê? Um ano e meio que a gente tá aqui nesse apartamento Então assim Ficar na memória Tá? Eu sei que vocês aí Vão ficar com saudade De todos os momentos Que a gente passou nesse apartamento Que foram muitos E muitos mesmo Tem várias lembranças Várias coisas acontecendo Várias pessoas passaram pelo canal Aqui Meu Deus Eu tô falando um trem importante Olha isso Olha o que que ela tá fazendo, mano Por que que você tá colocando O bonequinho no nariz, amor? Olá, pôs de Deus Eu sei, eu vi um negocinho Continuando aqui com o meu papo Que eu tô emocionado Dá licença que eu tô emocionado Mas o apartamento tem muita história Muita história E eu vou ficar com muita saudade Tô rica Meu Deus do céu Eu tô tropeçando O que que foi? Tô rica Você achou dinheiro aí dentro? Aham Lúdio, eu vejo Tem muito dinheiro aí dentro? Tem umas moedinhas e dois reais Tem que ter uma moeda do jogo ainda aí dentro Tem, eu vou guardar Que eu vou colocar um copo Meu Deus É rapaziada, assim Deixa ela lá arrumando os negócios Porque se eu ficar lá eu não vou conseguir focar e falar pra... Véi, olha isso Olha isso, mano Grudou no meu pé Meu chinelo Sai Uai, esse aqui não tá tão... Nossa senhora, tá estragado sim Continuando, né rapaziada Eu vou ficar com saudade E eu tenho certeza que vocês vão ficar com saudade também, mano Inclusive eu queria perguntar pra vocês Qual o vídeo que vocês mais gostaram aqui no meu apartamento, mano Que por enquanto é o meu apartamento Mas daqui a pouco vai ser o meu antigo apartamento, tá? Porque assim... Estamos aí rumo a um lugar novo Um lugar diferente Muito mais top Vocês vão ver... Ô, sério Sério Agora falando aí do futuro Que é um futuro próximo Eu acho que em menos de um mês Eu já vou estar morando Na nossa casa nova E vocês vão ver O nível da nossa casa nova Muito top, mano Sério, é muito top Assim, é um lugar que Eu mesmo nunca imaginei estar assim Nem de longe Eu sempre via pessoas que moravam em locais como esses E falava Caraca, mas será que um dia eu vou morar em um lugar como esse? Será que um dia eu vou ter a chance De me mudar E morar em um lugar top como esse? E sim Vai acontecer E vai acontecer provavelmente em janeiro, tá? Mas por enquanto Eu vou matar a saudade, mano Eu vou matar a saudade desse apartamento Olha só Esse teto que nunca foi finalizado O fio ali Esse fio aqui, ó Que a gente sempre falou Não, gente Pra ficar tranquilo que A gente vai colocar uma lâmpada aqui É só colocar, mano É só instalar Só que Sabe quando você vai deixando Vai deixando Vai deixando Eu instalei lâmpada Até que Instalei a lâmpada aqui Nesse corredor Que eu sempre falei Que ia instalar, mano Mas agora também deixa pra lá, né? Agora eu não vou instalar também Porque a gente já tá saindo Mas, mano Pra vocês terem uma ideia Nem essas luzes aqui, ó A gente não vai nem precisar usar isso lá na casa nova Porque já tem na casa nova E é muito melhor Eu não posso ficar dando spoiler, amor Meu Deus do céu Eu tô dando muito spoiler Pra galera Daqui a pouco eu tô quase contando já Pra onde que a gente vai Como que é a nossa casa nova Entendeu? Mas, enfim, rapaziada Esse vídeo foi mais pra mostrar pra vocês mesmo Que o meu ano, assim Vai acabar bem e ruim ao mesmo tempo Bem porque a gente tá se mudando Pro lugar muito melhor e tudo mais E ruim porque a saudade que eu vou ficar Desse apartamento aqui Vai ser gigantesca, mano Vai ser gigantesca Porque foi o meu primeiro, entendeu? Não é porque é melhor Não é porque é pior Não é por causa de nenhum motivo técnico É simplesmente emocional Foi o meu primeiro apartamento Foi o primeiro apartamento que eu morei Depois que eu saí da casa dos meus pais Então a emoção vai ser grande E finalizou o ano Eu finalizei aqui também Vou começar o ano que vem Já em outra casa Então é como se esse ano Terminasse de uma forma que Tivesse tirando uma coisa de mim Claro que a nossa nova casa Vai colocar de novo outra coisa em mim, né? Esse outro imóvel vai, querendo ou não Preencher esse espaço Tá até demais Mas assim Eu tô feliz e triste, mano Eu tô feliz e assim Emocionado Vocês também estão emocionados? Vocês vão ficar com saudade Desse apartamento aqui? Porque por mais que seja pequeno Ele é muito confortável E vai deixar muita saudade É isso, rapaziada Até o próximo vídeo Um beijo E tchau 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 E tchau